E a Polícia Civil apreendeu em Itapetininga diversas garrafas de bebidas falsificadas prontas para revenda na casa de um advogado. O que chama a atenção nessa história é a forma onde ele conseguia as embalagens. Natália Silva vai explicar isso pra gente. Nath, ótima tarde a você. Oi, Júlia. Boa tarde pra você e também pra quem nos acompanha. Bom, a forma com que esse advogado comprava os vasilhames é de uma forma totalmente prejudicial pra saúde pública. A polícia, durante o mandado de busca e apreensão na casa desse advogado, encontrou um caderno de anotações. Esse caderno trazia ali onde ele comprava. Normalmente em locais destinados à reciclagem. Então materiais que seriam descartados, que não poderiam ser reutilizados naquele estado. Mas o advogado comprava e reutilizava esse material pra colocar a bebida adulterada. Na casa do advogado, a polícia apreendeu mais de 200 garrafas. Entre elas, vazias, parcialmente consumidas e a maioria vazia. Essas garrafas vazias, elas eram usadas justamente pra armazenar a bebida adulterada. Então ele pegava a bebida original, misturava alguns produtos e transformava em bebida, então, adulterada. Essa bebida adulterada era vendida com preço menor no mercado. A polícia também já identificou que este homem, ele vendia essas bebidas para estabelecimentos comerciais locais. E agora a investigação da polícia civil continua pra tentar identificar mais pessoas envolvidas e também os estabelecimentos que compravam essas bebidas. Os comerciantes que compravam as bebidas adulteradas, se comprovado que eles sabiam da origem dessa bebida, eles também podem responder criminalmente. O advogado de 45 anos, ele está como investigado no processo, no inquérito, e ele vai responder por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto. Ele não estava na casa no momento do cumprimento do mandado. Ele está sendo, então, esperado na delegacia pra ser ouvido o que deve acontecer nos próximos dias. Júlia. Obrigada, Natália, pelas suas informações.